Hoje vou falar de uma montagem impossível para alguém sem experiência. Não tem a menor possibilidade do consumidor tentar montar este produto. Para o produto ficar barato, a fábrica economiza em qualidade. Aqui não tem acabamento por dentro e a montagem não tem uma cavilha. Só o sistema Girofix. Neste produto, nem as gavetas levam cavilhas, aqueles toquinhos de madeira. Os parafusos usados nas gavetas são pequenos. Eles prendem as laterais, a frente e as costas das gavetas. Como não há nenhuma marcação, cabe ao montador fazer o alinhamento. É preciso alinhar todos os encaixes. O pior está por vir. É a fixação da frente da gaveta. Como o produto é flex, ou seja, na hora da montagem pode-se escolher a cor, pôr a frente da gaveta não é nada fácil. Para deixar as gavetas alinhadas, é preciso fazer cálculos exatos, dividindo os dois lados. E a frente da gaveta precisa estar alinhada com o tampo da cômoda. Esta sobra funciona como puxador. Não há puxador externo nem cortes. Todas as gavetas precisam estar alinhadas. Com certeza, este produto não dá para ser montado pelo comprador. Acho até que alguns montadores terão dificuldades. Agora, olha a covardia. A garantia não cobre danos causados pelo montador. É mole? Mais informações? Visite o site www.montadorjacor.com.br Tabela de preços, depoimentos de clientes, dicas de imóveis e muito mais. Telefólios 3251-1031 ou 964-381761 presidential mail. E, na verdade, nunca vai ser o capaz. Isso que você está fazendo depois do texto. Vinamos aqui pessoas 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 pessoasam e pessoas pessoas mas pessoas que pessoas buscam. BENTO! Meusydd colegadas não são pessoas que as pessoas pessoas que você não utilizam,